Fornecedor. É essa a polêmica do dia e acredito que será do ano até o fechamento do seu contrato do Grêmio, seja para renovar com a Umbro ou ir para um outro fornecedor como a Puma. E também falar sobre esse grande reforço que estão questionando e falando para metade do ano, para junho, né? E por que não ser Gabigol? Vou falar aqui para vocês sobre isso agora, mas, gurizada, já quero deixar vocês aí bem cientes e lembrar, deixa o like, comenta aqui no vídeo, que é bem importante para fortalecer e não te esquece também de me seguir lá no Instagram, e arroba no tag food. Fechou? Posso contar contigo? Então, tamo junto. Gurizada, vamos lá então. Primeiro de tudo, sobre o fornecedor. O Grêmio tem contrato com a Umbro até o final de dezembro e a torcida faz um apelo, um burburinho aí na torcida pedindo para que o Grêmio não renove com a Umbro, que vá para uma outra fornecedora. Hoje, o Palmeiras fechou com a Adidas, que estava disputando entre a Adidas e Puma para ser o fornecedor esportivo. O Palmeiras acertou com a Adidas porque a Adidas ofereceu 20% a mais no valor de contrato e acabou fechando então com a Adidas. A Puma, por sua vez, é uma que está procurando o clube aí para estar fechando. O Grêmio e o Santos são times que estariam interessados aí em conversar e negociar para ter aí a Puma. Então, além da Puma, também temos Adidas, tem Nike, tem Kappa, tem outros fornecedores esportivos. E a própria Umbro, que pode renovar o contrato com o Grêmio. O que vai acontecer, nós vamos saber no decorrer do ano. Inclusive, vou questionar aí a direção para ver o que eles desejam. Também acho que eles não vão me falar assim abertamente, não devem falar abertamente qual é o desejo deles. Até porque tudo gira em torno da grana, do negócio. E vai fechar com que tiver o melhor contrato. Isso é fato. Mas queremos, sim, uma camisa com qualidade. Uma camisa linda. Mas, acima de tudo, com qualidade. Com qualidade. Então, não sei o que vai acontecer. Mas eu estou aqui usando a camisa da Puma, inclusive. Porque, cara, como eu gostava da camisa da Puma, velho. As camisas da Puma tinham algumas meio feias, inclusive essa é considerada por muitos uma camisa feia. Mas, cara, qualidade impecável. Essa camisa é de 2009, 2010. E, cara, não tem nenhum desgaste nela. Número atrás, tudo 100%. Mas, enfim. Comenta aí embaixo que fornecedor esportivo vocês gostariam de ver no Grêmio. Beleza? Além disso, gurizada, também quero aí falar sobre o Gabigol. Que é um assunto polêmico, né? Muitas pessoas, muitos gremistas aí, não gostam do Gabigol. Porque ele fez a zoação do 5, 1 e tudo mais. Porém, ele é jogador. Ele defende o time que ele está jogando. E vai zoar o rival, seja qual ele for. Isso é fato. É um jogador raiz. Não é um jogador mimimi. Não é um jogador de lacração. É um jogador que, querendo ou não, tem sim a cara do Grêmio. Um jogador mais autêntico. Um jogador irreverente. E o Gabigol não renovou ainda com o Flamengo. O Gabigol não sabe ainda o seu futuro. Em breve poderá assinar um pré-contrato. O problema é que é um alto salário do Gabigol. É um alto salário. Mas vamos lá. Vamos fazer um cálculo baixo. Gabigol poderia vir aí ganhando uns 2 milhões por mês. Que é mais ou menos isso que ele estava pedindo lá no Flamengo. 2 milhões por mês. Sabe quanto é que recebe o João Pedro Galvão? Que vai sair agora na metade do ano? 1 milhão, cara. O João Pedro Galvão recebe 1 milhão. Então não me venham falar que pagar 2 milhões para o Gabigol é muito. O João Pedro Galvão recebe 1 milhão. Então, questão de valores? Não, cara. Porque vai ter... Se o Grêmio for atrás do Gabigol, provavelmente terá sim investimento. Terá sim investimento. O Renato gosta muito do Gabigol. O Grêmio está procurando um grande centroavante. De nome. Vencedor. E está difícil de achar. Um cara que o Renato conheça, que a torcida conheça. Que chega, farde, jogue e vença. É difícil achar um cara assim. De fora, é mais difícil ainda. E daqui do Brasil, Gabigol é um que está dando sopa. Dando sopa. O Corinthians não conseguiu contratar. O Corinthians queria contratar ele. O Corinthians. Porque o Grêmio não tentaria. O Gabigol também, lembrando, não é um jogador velho. Velho. Ele tem 27 anos. Pô, ele é caro. É caro. Mas não renovando com o Flamengo. Fica muito mais tranquilo do Grêmio tentar negociar com ele. Obviamente, isso aqui não é a informação de dentro do Grêmio. Ninguém me falou que o Grêmio vai contratar. Eu estou falando sobre informações lá de trás. Quando o Grêmio estava com uma conversa com o Gabigol. Só que bateu no teto dos valores. E agora, ele não renovando com o Flamengo. Fica muito mais viável dele vir sem ter que pagar algo para o Flamengo. Negociando apenas com o jogador e seu empresário. Gostariam do Gabigol no Grêmio? Para metade do ano? Sim ou não? Quero saber a opinião de vocês. E também sobre o material esportivo, fornecedor. Tamo junto? Gurizada, também estão abrindo live agora. Lá na Twitch. Vem comigo acompanhar. Twitch.tv.com.br Jogando um FC24 com o Grêmio. Atualizadaço. Bora lá? Espero vocês. Tamo junto. Um forte abraço. Valeu. Falou. Fui.